Olá amigos, eu sou o Alessio Morim e esse é o canal do Clarinete e o canal do Clarinete está hoje aqui na Bife Crampon, aqui em Mantes La Ville e nós estamos fazendo essa visita à fábrica, eu vou mostrar um pouquinho da fábrica para vocês, claro, obviamente o que for permitido filmar, algumas áreas aqui não são permitidas filmar e eu espero que vocês gostem desse vídeo hoje, acho que vai ser muito especial, vai ser muito interessante, e obrigado, esse aqui é o querido Erwan, Erwan, ele já morou no Brasil há um tempo e está nos acompanhando aqui nessa visita, obrigado Erwan pela... Olá, muito obrigado, bem-vindo os amigos clarinetistas brasileiros, esse é Filipe, que vai nos acompanhar aqui para essa visita no canal do Clarinete aqui na Bife Crampon, em Mantes La Ville, em Paris, merci beaucoup, Bom-Jour e bem-vindo've che na Bibife Crampon, suivi'mor! Cあたs C A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.